E aí galera, beleza? Aqui é o Invalupeo, trazendo pra vocês mais um episódio da série de Magic Clover Boss Challenger. Isso mesmo, e hoje nós vamos enfrentar o Bloodveld. Bloodveld, galera, ele tem 230 de HP, ele é muito estranho. Deixa eu só dar uma limpada aqui antes. É o seguinte, ele é do mod do Runscape também, ele é um monstro de quatro patas estranho pra caramba com 230 de HP. Então, como ele tem 230 de HP, eu coloquei 45 Magic Clovers, nada mais justo do que equilibrar aí, né? Se eu colocasse dois packs, seria inútil a partida. Igual o que tá acontecendo nas partidas anteriores. Eu coloco um pack e vem uma Jesus World e uma Real Guardian, eu não tô entendendo, eu tenho muita sorte. Então é o seguinte, eu coloquei 45, temos aí a sorte, vai ser super secreto, eu nunca testei esse mob antes, tenho que limpar de novo, porque spawn na bicha pra caramba. E é o seguinte, galera, vou deixar no Pacífico, melhor, pra não vir Creeper. E ele, é bem, parece ser fácil, não testei ainda, mas vamos ver. 3, 2, 1, começando, Magic Clovers, Boss Challenger, Blood Veldir. Beleza, vem uma coisa que eu nunca testei, Zorpe Shard, não sei o que que é isso, acho que é pra fazer item. Minério, bloco, mobs, spray, o bloco de urânio ou titânio, não lembro. Minérios, magnetismo, máscara, nada ainda de arma ou armadura. Estou lascado, não tenho uma arminha, nada. Ai, tudo que vim aqui é bom, pelo amor de Deus. Beleza, deixa eu pôr o I e vamos equipar aqui nosso amuleto, né, nosso colar. Beleza, uma calça, uma calça do quê, do quê? Kingdoran, acabou, GG. Beleza, defesa a gente já conseguiu. Kingdoran, velho. Ó, louco, acabou. Ganhamos. Um capacete de calça. Nossa, 89 de danos, American Goods World. Uh, uh, nossa, galera, acabou, GG. Nossa, eu ia tirando Kingdoran. Beleza, já ganhamos então. Eu acho, né, não é bom, não é bom falar ainda não. Tá acabando um crossbow, mas nós não temos flechas. Uma picareta, minérios, ovos. Olha que legal, o que que é isso aqui? Não dá pra pôr, beleza. Ah, opa, opa, outra espada. 504 de dano, Primal Longs World. GG. GG, 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 GG. Pode vir porcaria. Nossa. Colete Nucker, cara. E último, Magic Clubber. Ou seja, acabou, galera. Uma espada tem 89, a outra tem 504. Então vai ser o seguinte, eu não vou usar de 504. Eu quero deixar pra ver se ele tem algum especial. Mas vale lembrar que é melhor a gente usar, né, a de 504. Por quê? Então eu vou pegar dois desse maluquinho aqui. Blood. Blood. Aí. Três. Beleza. Peguei dois, né, e agora a gente vai testar duas espadas. Primeiro a gente vai testar com a mais forte pra... Eita. Primeiro a gente vai testar com a mais forte, vamos ver. Beleza, um hit. Já sabia que isso ia acontecer, já ganhamos. Então, já ganhamos o episódio. Cara, eu tô com muita sorte. Tô muito... Tá muito sem graça, né? Beleza. Agora vamos testar com a de 89. Pra ver se ele dá algum dano. Deixa ele bater em mim pra ver. Ah, ele bate em mim e recupera a vida. Olha só. Já pensou se eu tivesse uma espada de 10 de dano? Aí sim ia ser mais da hora a partida, hein. Nossa, a espada deixa ele coisado. Com uma paradinha de peso. Ô, louco. Deixa eu ver se tem alguma coisa lá que eu dropei que dê menos dano. Picareta. Boa. Picareta. Vamos pegar a picareta. 4 de dano. E vamos testar agora pra ver se ficava uma partida difícil, né. Bloodveld. Beleza, peguei outro. Deixa eu fechar aqui. Beleza. Então, partiu, né. Já ganhamos o teste número 3. Com picareta. Nossa, a gente não quer ganhar. Olha lá a vida dele, galera. Olha a vida dele. Ele recupera. Eu teria que bater e andar pra trás. Nossa, ia demorar uma eternidade se ele batesse em mim. Então eu tenho que fazer essa tática aqui, ó. De bater e ir pra trás. Nossa, recuperou 32. Deixa eu bater com ele pra ele ficar com pouco HP pra eu ver se eu consigo. Vai, bate em mim. Beleza, recupera. Olha lá, ele não... Ah, recuperou de novo. Eu ia jogar ele pra água e ganhar. Beleza, galera. Esse é o Bloodveld. É um monstro terrível, feio pra caramba. Mas é muito divertido. Beleza, galera. Então, espero que vocês tenham gostado desta partida. Porque lembrando, galera. Eu sou o Pio. Este foi mais um episódio de Magic Clever. Boss Challenger. Olha a minha armadura. Valeu. Fui. 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 Obrigado.